Bom dia, o que vai acontecer agora? Vamos pegar o bichinho na mão. Os lançamentos da Samsung, o One Package, os aparelhos que eu mais volto, fi. Vamos descer lá que a gente já tá saindo. Vamos descer, pensa que já tá lá embaixo, pensa que já tá me chamando já. Chegamos aqui, olá. E aí, tranquilo? Eu tô chegando agora, eu não chamaria tudo mais, viu? Cara, dá uma dica pra todo mundo aí. Vou dar uma dica pra todo mundo lá, hein? Não tomem suco de alói. Mano do céu. O que é, Fê? Você tá com os agravés de stress? Mano, eu sou, eu sou, eu sou pertencente aí. Pô, foi a única coisa diferente que eu tomei. Vocês acompanharam aí, eu nanetei hoje, me dei um reverse stress. Nanetei, Will. Cheguei atrasado. Nossa, imagina que você sofre, hein? 5G bombando aqui, hein? Enfim, mas deu tudo certo. Bora pra conhecer os bichinhos. Chegamos aqui, onde vai ser o evento. Não vai ser o evento, não. Vai ser o lugar onde a gente vai conhecer, a partir que a gente já conhece os produtos. Mas agora é hora do quê? De gravar. Então tem tudo aqui, ó. Meu, que lugar cabuloso, hein? Ó, arborizado, ó. Muito, muito legal. Ó os comms ali, ó. Toda a equipe. O negócio tá muito legal. E ali está o bichinho, ó. Z Flip e Z Fold 5. Que vocês vão ver muito durante esses vlogs aí no canal, ó. Então o papo agora é a gente pegar a melhor posição e gravar. E torcer pro Nanete não ficar gritando no vídeo. Vamos lá. Tô falando de você. Eu não quero ser aqui. Ficar torcendo pra você não ficar gritando na hora da gravar. Fala, blá, 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 blá. É, não dá pra gravar com ele perto. Vamos lá. E outra também, ganhamos essa sacolinha com... Daqui a pouco eu mostro lá no quarto. Daqui a pouco a gente mostra. Cara, o Nanete começou a gravar. Olha que inferno que é. Todo mundo para de gravar. Mas você vê isso uma vez só. Você vê uma vez por dia. Você vê todo dia, né? Não, não. Putz, tô lascado. Mas a galera que tá ao redor que tá gravando que precisa ficar com o áudio ok. Não consegue por causa dele. Todo ano é isso daí, galera. Eu lancei outro vídeo mostrando como que são os bastidores. Tanto aqui, quanto no dia do lançamento. Então vou mostrar tudo que tem muita coisa. Cara, louca. O plus da tecnologia tá aqui nesse lugar hoje. Então vou mostrar pra vocês. Muito rápido. Não vou focar nos produtos, não. Só pra vocês conhecerem. Até de forma bem rápida. Aqui tem esse setor. Como eu disse, não vou apresentar muito, né? Onde você conhece os produtos. Tem a parte de cima. Tem uma cabine ali pra galera que quer gravar. Isso aqui é muito legal. Eu falei no outro vídeo. Isso aqui, galera. Assista outro vídeo. Isso aqui é louco demais. Pra quem gosta de tecnologia. E agora. Vamos lá em cima. Tem aqui. Os comes e bebes. Zoar assim já. Menino é bom. Pensa no menino que eu tenho inveja. Nesse cara aqui. Poder comer. Vou até pegar uma bolachinha aqui. Vamos lá. Vou comendo. Vou conversando com vocês. Boca cheia. Vou mostrar aqui. Só que vou mostrar rápido. Galera gravando. Não vou focar muito aqui. Não vou focar nisso. Todos os produtos. No outro vídeo eu já falei. Olha. Sua pirâmide aqui ficou maravilhosa. Que é isso hein. Quantos mil tem aqui? Lindo. Vamos lá. Bacana. Olofote pra todo lado. Galera do mundo inteiro aqui. Vários influenciadores. Não vou ficar focando nos produtos. Porque já tem um vídeo que eu mostrei tudo. Tudo que tem aqui. Tem mais algumas coisas que só no vídeo completo. Que vocês vão assistir. Tem que assistir o vídeo completo. Vou até deixar aí embaixo. Daqui a pouco a gente vai sair. Vamos comer alguma coisa. Porque já tem comida pra danar aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer. Tô meio perdido ainda. Eu acabei de gravar. Eu gravei tudo aqui galera. Tô cansado. A viagem foi longa. Parece um cara que precisa descansar. Dore nas costas. A velha é essas coisas. Mas é muito legal estar aqui. Então já acabamos aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer depois. E lembrando. Vocês querem o vídeo completo desse tour. Já tá. Provavelmente já tá aí. Ou clica aqui embaixo. Ou clica aqui. Enfim. Depois do vídeo vocês vão deixar nos comentários aí. Vamos ver o que nós vamos fazer agora. Bora. Daqui a pouco o pessoal vai sair pra almoçar. E eu vou falar pra você. Tem um negócio chamado jet lag. Que é quando você não acostuma com o fuso horário da parada. Em mim bateu agora. Eu tô muito cansado. Meu Deus do céu cara. Fora os voos. Eu já tava cansado antes de vir né. Por causa da correria do dia a dia. E agora bateu. Porque agora são. Agora são 11h44 da manhã. Aqui na Coreia. Mas no Brasil são 11h44 da noite. Então eu tô. Totalmente meu corpo. Minha alma. Minha dignidade. Tá toda 11h44 da noite. Só que eu durmo geralmente lá pras 9h. 9h30. Então bicho. Lascou. E a galera vai sair. Vai no bairro do Gangnam. Agora. Eu quero muito ir. Tenho que gravar o resto do vídeo ainda. Meu Deus cara. Eu preciso dormir. Só isso. Pra ficar bom. Quem já sofreu jet lag. Aí. Quando foi viajar pra fora. Comenta aí fi. Que coisa horrível. Agora eu tava pensando o que. Aonde a gente vai almoçar velho. Todo mundo desesperado aqui. Tá louco pra comer. Cara tô com sono. Incrível. Jet lag bateu em mim. Mas vamos lá. Chegamos aqui. Pra comer. Totalmente no automático. gelzinho. Não é automático. Galera. Olha o garçom. Eu perdi aqui. Gente. Alava companheiro. Caraca. E aí. Eu não sei o que eu falo com ele. Sem querer. Eu perdi aqui. Ele vai entrar no meu. Caraca. Tchau. Vem. 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 Ele vai embora. Ele tá magoado. Ficou magoado. Ficou chateado. Chegamos aqui pra comer. Olha o tamanho das lagostas. Galera. Gigantesco. Olha o polvo vivo. Agora eu pergunto. Como os caras comem isso aqui. Se ele vai na panela. Se realmente assa. Assar nada. Acho que vai. O cara ali tá fazendo. Tá pedido. Bom. Vamo lá. Vamo comer a galera aqui. Tá querendo comer só carne. Ó. O robô. Tem robô pra todo lado aqui velho. Tem robô que pega prato na mesa. Depois eu vou fazer o teste. Tem um lá dentro. Ele tava. Mas a gente começou a chamar muito ele. Aí o cara cativou. Esses brasileiros. Eu fui quase do convencional. Muita carne. Porque vocês não sabem. O churrasco coreano é um dos melhores do mundo. Muita gente diz que é até melhor do que o dos brasileiros gaúchos. A gauchada vai me xingar pra caramba. Pá. Mas tu é ratão né. Aí segunda lenda é. Vamo comer uma caninha. E daqui a pouco eu vou pegar mais coisas. Ainda não me ouvir que a gente vai sair pra comer umas paradas diferentes. Eu pedi só um pedacinho de polvo. Ele vendeu o rabo da baleia. Toma isso aqui. Não vou conseguir comer isso aqui tudo não. Ó o do Becker. Do Becker. Tá gostinho. Tá bonito hein. Pedi salão galera. Thank you. O cara já cortou ele na hora. Assim que eu gosto. Pegando um shoyu agora. Galera. Pra mim já deu. Comi demais. Já tava com jet lag. Eu tô muito ruim. Mas. Já sabe né. Agora é a hora do doce. E pra comer doce não precisa estar com fome. É doce. White chocolate. Vou pegar um pedacinho desse pra gente ver. Vamos dar as notas aí pra comida. Tudo muito bom. Algumas coisas bem fortes. Enfim. Uma coisa que eu gostei muito. Que eu já gosto pra caramba. Que é salmão. O melhor salmão que eu comi. Muito bom. Sabor bem forte. Ó. Salmão. E shoyu. Eu gosto muito. Então foi bem. Eu comi. 85 pedaços. Chegou uma hora. Pedi ali pra ele. Pedi mais. Cortou. Pedi mais. Você via que ela fazia com raiva assim. Jogava assim. Tum. Tipo. Come fela da mãe. De tanto que eu comi. Muito. Muito bom. O que que a gente veio fazer aqui agora? O Gangnam Style. Quem lembra do coreano que foi sucesso em 2012 se eu não me engano? Então você tem que vir aqui. É a tradição. Você vem dançar. E é o que a gente veio fazer. Vai ficar legal? Pode que não. Mas você tem que vir aqui. É meio da sorte, sabe? Você vem. Pega no dedão. E dança. O Gangnam Style. Ó. Dá essa coreografia. Pra dar sorte. Então daqui a pouco a gente vai dançar. Porque rapaz. Eu não gosto de azar no Brasil. Imagina se tem azar longe de casa. Vai dançar. 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 Bom. Lançamos aqui. Está muito calor. Já estou suado já. Ó. Já o aviso ó. Galaxy Unpacked. Vai ser o lançamento do... Agora eu posso falar. O vídeo vai sair depois. Z Flip 5. Z Fold 5. Eu estou gravando. Por falar nisso. Estou gravando diretamente do Z Fold 4. Muito sol aqui. O negócio está bom. Bora. Vamos lá. Opa. Bom que abre para os dois lados. Bora. É essa. Esse eu. Tá feio, galera. Bom, saímos de lá. Pontei agora. Preciso de um adaptador. O Guil vai trazer. Esqueci só o adaptador. E arrumar os vídeos para subir né. Porque a gente já fez o vídeo do produto. Logo vai ter vídeo dessa privada tecnológica. Que quer? Vamos lá pra vocês verem. Vou testar ela. Na verdade já testei. Testei não. Não cheguei a sentar. Mas testei os botão ali. A gente vai gostar. Ou não. Galera. Uma coisa que ficou faltando. É eu mostrar o que que vem nessa cola né. É lá. Deixa eu abrir aqui para dar uma. Mais luzinha. Vamos lá. Vamos ver. Não reparei a bagunça. Vamos ver aqui ó. Que que é isso aqui cara. Que que é isso aqui que eu não sei. Capinha para vaso. Eu acho que é isso. Um. Guarda-chuva. Cara. Tá muito calor. Guarda-chuva da Samsung. Ó. Ó. Tô contra a luz aqui né. Deixa eu abrir aqui. Para ficar mais fácil para vocês. Um guarda-chuva. Não sei o que é isso aqui. Acho que é um bagulho de cabelo. Quer ver? Eu vou ficar colocando na cabeça lá. O que que é isso aqui? Uma faixa de cabelo? Sei lá. Desculpa Samsung. Eu não sei o que que é isso. Deve ser. Faixa para cabelo. Nec. Cube. Que é um. Um ventilador ó. Tá vendo ó. Um ventiladorzão que você põe no pescoço ó. E você anda com ele aí. Dando aquela refrescada no pescoço. No corpo ó. Carrega ele. Porra. Bacana isso aqui. Galera sucumbindo jet lag ó. Tô dormindo e trabalhando. Ó. Passando os arquivos. Tô passando os arquivos da. Insta 360. Essa camerazinha aqui ó. Pique de tique do tamanho do dedão. Isso aqui me ajuda muito. Tô passando aqui. Pra quem tiver interessado. Eu vou deixar o link dela. Aí embaixo. Tem vídeo dela tudo. Cara. Tô querendo ver se eu compro a 3 aqui. Essa aqui é InstaGol 362. Já saiu a 3. Me salva cara. Isso aqui. Assista o vídeo dessa câmera aqui fi. Vocês vão chorar ligado. E acabando de passar agora. Passar os arquivos da GoPro. E organizar ainda.